De um lado, ela, ela que tem muito medo, mas tem pavor mesmo de qualquer tipo de bicho. Cris Viana! E comandando o outro time, ela, ela que sofre na hora de dobrar lençol de elástico e tem fobia de perfurações e buraquinhos, Luana Martal! Lembrando, queridos, equipes, só de pisar nesse palco, cada equipe vai ganhar 10 mil reais. Só pra começar a alegria. É, vocês vão ter que adivinhar as respostas mais faladas pelos 100 brasileiros entrevistados pela nossa produção. Luana, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Uma salva de palmas pra Luana. Eu queria que você apresentasse seu time, pequeno Arlindo. Arlindo é meu grande amigo de teatro da vida. Vocês vão a muitas peças de teatro? É. Amam ir ao teatro? Tipo as velhinhas da van, do ônibus. Exatamente. Inclusive, meu nome de velhinha da van é Yolanda, o nome dele é Maria Helena. Maria Helena! Yolanda. É. Yolanda me leva pra cada peça. É, porque começou com isso, porque eu levava muitas peças, aí no dia que teve uma peça que comia um barata. No palco? É. De quinta a domingo? Ou era uma apresentação só? Não, era de quinta a domingo mesmo. Meu Deus, gente. Haja cachê pra isso, hein? Comer uma barata viva. Aí ele chegou pra mim, satisfeita, Yolanda. Aí eu virei Yolanda pra sempre. Daniela. Dani, voltando. Dani. Minha amiga também de Lava e Bolinha. A gente faz muito... Fez peça de teatro durante muito tempo juntas. Aqui diz que você tem mania de limpeza. Tem mania de limpeza? Principalmente banheiros. Não, é público. É público. É, a Dani é a melhor pessoa se você tá num bar. Na época que a gente ia, bar, aquele dia. É, você tá num bar, você vai no banheiro logo depois da Dani. Porque vai tá assim, ó, brilhando. Volta pra casa. Até banheiro de bar, de boqueque, tudo. Qualquer, da rodoviária. É mesmo? Caramba. Você tem nome de velhinha também, não? A gente falou de hoje, né? A gente acabou de batizar ela, Nancy. Nancy. Seja bem-vinda, Nancy. Obrigada. E Elisa? Elisa, Pinheiro e Marli, da VAM. Prazer, Marré. E você conhece a Elisa da onde? Elisa, na verdade, nós somos gêmeas com cinco anos de diferença. Mas como assim, gêmeas? São muito parecidas? A gente tem milhões de conhecimentos. A gente nasceu no mesmo time. É, a gente faz aniversário no mesmo time. Ah, inclusive isso. É. Não são só gêmeas, são conectadas. Esse é o time de Luana Madal. E agora, Cris, Viana, eu quero conhecer o seu time. Pequena Laís. Quem é, Laís? Explique pra nós. Laís é a pessoa que me deu o presente mais lindo da minha vida, que são os meus pacotinhos, que são os meus sobrinhos. Um casalzinho gêmeos. É. Muito bem. E o que podemos esperar de Laís no jogo? Eu espero que ela arrase. Ela vai arrasar. Veio pra arrasar, Laís. É isso? Eu espero isso mesmo. Rei. Rei. Reinaldo é um amigo de anos. E é com o Reinaldo que eu ouço muitas músicas incríveis, dou muita gargalhada. Ele é competitivo? Ele é bem competitivo. Bem competitivo. É, já me fez comprar viagens pra fora, pro Nordeste, depois esquecer, comprando, passei num cartão e cadê a viagem? Esqueci. Maravilhoso. E Sérgio? Sérgio, grande amigo também que a vida me deu, um grande amigo, irmão, um excelente fotógrafo. Os meus melhores flicks foram com ele. Muito bem. Agora a pergunta é, vieram pra ganhar? Sim. Eu gastei por conta, gente, tem que ganhar. Cris, vem comigo.